Não se mexa. Perfeito. Prepare as taças, porque nós temos o que brindar. Viu? Em carne e carne. Mas se você preferir, regada num magnífico champanhe. Você não desiste. Ah, não. Hoje não. Não vamos brigar. Essa noite não. Hoje é noite de comemoração, meu amor. Segura pra mim? Quem foi infeliz que você prejudicou dessa vez? O Walter. Já demos provas materiais da culpabilidade dele diante do incêndio. O laudo da perícia. Encerra o isso pra ele. Eu não entendo o ódio que você sente pelo Walter. Ele fez tudo por você, pros seus filhos. Quando o seu marido... Não, não, não. Não vamos falar do falecido. Você detesta falar do meu marido. Que Deus o tenha em bom lugar. Já para com isso, Vilma. Tá bem, já parei. Não quero você nervoso essa noite. Foi você, não foi, Vilma? Foi. Eu paguei pra falsificarem a data do seguro de incêndio. Que foi assinada pelo próprio Walter. No meio de uns papéis que eu dei pra ele. Foi tão fácil. Foi você que colocou fogo na fábrica, não foi, Vilma? Pra você eu posso dizer. Foi eu, sim. Foi um momento tão maravilhoso, Miguel. Fogo é lindo. Poderoso. As chamas vão... Vão crescendo. Vão ficando... Vivas. Livres. O fogo vai tomando conta. Vai lambendo. Vai... Vai destruindo. Vai queimando. Acho que o fogo é a coisa mais bela e sensual que eu conheço. Você é uma doente. Não, não. Eu sou louca por você. Sua missão. A desmedida é horrível. É, isso é verdade. Eu sempre disse que ninguém me conhece melhor do que você, Miguel. Por que você incendiou a fábrica? Não. Eu já sei. Dinheiro. Dinheiro. Eu precisava encobrir certas provas de um desvio de verba que eu e Tomás tivemos que fazer lá na fábrica. Desvio de verbas? Nada que não fosse nosso por direito. Além de doente, você é uma ladra. Irmã, você é uma ladra e assassina. Eu devia te denunciar para a polícia. Nós sabemos perfeitamente o que é que te impede de fazer isso, não é, Miguel? É porque se você chamar as autoridades, você vai preso também. É simples assim. Se isso for necessário para impedir que você continue a cometer suas loucuras... Ah, mas vai ser um desperdício, Miguel. Você tem alguma prova contra mim? Vai ser a sua palavra contra a minha. Em quem você acha que a polícia vai acreditar, hein? Em mim, como executivo, ou em você, o selvagem? Delicioso, porém, o selvagem não mora no meio do mato, não é? Ah, meu amor, para, relaxa. Relaxa. Tô com saudade de você. Chegou. Chegaria uma fora, fora. Para, Miguel. Fora daqui, fora. Não saio. Sai daqui. Fora, fora, fora. Miguel, quando você estiver menos estressadinho, eu volto. Nós ainda temos um champanhe para tomar juntos. Boa noite, meu pai. Ai, que dia que eu tive. Eu tô exausta. Que bom que você chegou. Estava tentando falar com você. Ah, não. Problema, não. Quando você quer falar comigo, é problema. Quero um minuto de paz, vou tomar um banho, depois a gente... Viu? Eu estava tentando te ligar. O que é? O Guga. Ele está perdido na reserva de Tinguá. Gustavo? Mas como assim? Perdido? O que é isso, papai? É, ele saiu com a Vivi e mais uma amiguinha dela. A Vivi voltou mais cedo do passeio. Ele e a Cíntia ficaram lá. E acabaram se perdendo na reserva. O Pedro e os outros saíram numa busca. Ah, mas é bem feito. Tu pra esse menino, quantas vezes eu já disse que eu não quero ele metido com essa gentalha, mas não adiantou. Tomara que ele passe por uma boa, meu pai. Eu quero que ele sinta muito frio. Passe muita fome pra dar valor. Viúma, o que é isso? Ele é seu filho, pelo amor de Deus. Não fale assim. Ai. Espera, onde é que você vai? Vou procurar meu filhinho. É meu filho, não é meu pai. Onde está o meu filho? Calma, Vilma. Calma. Pode entrar. Fica à vontade. Boa noite pra você também. Não é uma boa noite, Carolina. Eu quero saber aonde está o Guga. O Guga e a Cíntia ficaram preso. Eu ainda não lhe dirigi a palavra, mocinha. Por que será que cada vez que o meu filho se mete em encrenca, esta mocinha está por perto? Não fala assim com ela, Vilma. Que delicadeza. A Vivi não tem culpa. Claro que não. Tendo nascido onde nasceu, já era de se esperar, não é, Carolina? O que você está insinuando? Eu estou cansada, Carolina. Eu estou muito cansada da interferência desta família na minha vida. E vou avisando. Se acontecer alguma coisa com o meu filho, eu não sei do que... Não vai acontecer nada com o seu filho. Estou nervosa. Eu sei que você está nervosa. Calma. O Pedro vai encontrar o Gustavo. Agora respira. Você acalma se você quiser esperar aqui dentro, senão é melhor não ser lá na rua. Se quer que eu... Se quer que eu prepare um chá, Vilma, de arvacideira, para você ficar mais calma. Não, não precisa. Não se dê o trabalho. Obrigada, Carolina. Eu só quero que o meu filho apareça o mais depressa possível para eu levá-lo para casa. É só o que eu quero. Fica tranquilo. O Pedro é o melhor bombeiro que existe. Ele vai trazer o Guga de volta. Ele vai sim, Rafa. É calor. Eu estive com o seu pai hoje, Carolina. Carolina. Estou preocupada com o Walter. Você não acha que a situação dele está se complicando demais, não? Não, eu não acho, não. Meu pai é inocente, Vilma. Claro que ele é inocente. Todos nós que o conhecemos tão bem podemos insistir nisso. Mas os fatos estão apontando ao contrário. Desculpa, eu não quero falar sobre esse assunto aqui agora. Claro, deve ser muito constrangedor para você. Gingua é muito quente, ô meu Deus. O Pedro está demorando tanto para dar notícia. Calma, Vivi. O Pedro vai achar os dois. Entra, Guga. Ai, graças a Deus, Guga. Como é que você está? Está tudo bem, Carolina. A gente só se perdeu. Se encontrou dentro perto do riacho. Eu sim, Tia Pedro. Está tudo bem com ela? Tudo bem. Deixamos ela no caminho em casa. Caraca, que susto aí. Mãe. Mãe, desculpa. Eu não queria deixar a senhora... Cala a boca, Gustavo. Mãe, deixa eu explicar por que... Cala a boca, meu filho. Porque a última coisa que eu quero nesse momento é ouvir a sua voz. Ela não faz por mal, minha mãe. Por favor, deixa aqui da minha família. Cuido eu. Está bem, Carolina? O meu filho. O meu filho. O meu filho. Eu vou internar você. Internar? Você vai para um colégio interno, meu filho. Absurdo isso. Só porque o Guga cometeu um... Espera aí, Carolina. Por favor, não se meta. Mãe, não faz isso comigo, mãe. Cala a boca, Gustavo. E nós vamos embora. Está bem? Vamos, vamos, vamos. O Guga não faz nada. A culpa é toda minha. É claro que a culpa é sua. Mais um motivo para eu não deixar meu filho exposto a uma marginalzinha como você. Não fala assim com a minha irmã. Você está passando dos limites. Viu, mãe? Você está na minha casa. Eu exijo respeito. Então peça a sua irmã que também se dê o respeito. E pare de tentar levar o meu filho para a gandaia. Mãe, a Vivir não tem culpa de nada, mãe. A decisão foi minha de ir na reserva. É mais um motivo para eu internar você, meu filho. Você não tem a menor capacidade de decidir coisa nenhuma sozinho. Meu filho, o colégio interno é até a favor da sua segurança. Mas isso não é modo de tratar um filho. O Guga errou, sim, mas... Quem é você? Que moral você tem para dizer como eu devo ou não devo tratar um filho meu? Um irmão marginal? Uma moça muito oferecida dentro de casa? É este o seu parâmetro de boa educação? Não, não, me desculpe. Mas este não é o parâmetro que eu desejo para mim, Fabinho? Mãe, para com isso, mãe. Vamos embora, Gustavo. Eu não vou embora com você, mas para de xingar eles. Ninguém aqui tem culpa. Você está distorcendo tudo. Deixa, Carolina. A Vilma me odeia tanto que não consegue ver os próprios erros. Se a senhora quer que eu peça desculpas, eu peço. Mas não precisa fazer isso com o Guga. Vivi, deixa. Vai ficar tudo bem. É claro, meu filho, vai ficar tudo ótimo. Assim que nós sairmos deste lugar e chegarmos na nossa casa. Vamos embora, vamos. Vamos lá. Fui, filma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.